Eu disse falar em cabelo, em peruca, eu lembrei da história de uma mulher que estava no escritório, ia passando e um colega disse, seu cabelo está cheiroso? Aí ela foi lá no chefe e disse, chefe, eu vou processar aquele colega, vou processar porque ele disse que meu cabelo está cheiroso, eu vou processar por assédio sexual. Eu disse, mas calma, só porque um colega disse que o seu cabelo está cheiroso, isso você quer processar ele por causa disso? Isso é uma bobagem. Ela disse, é, é porque ele é anão, chefe, olha. Fala uma coisa dessa. Fala uma coisa dessa.